Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melua, eu sou o Cânio Nobre e estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje Alanius Reboot Duvidável, ok? Exatamente, cara, eu estou aqui com o meu querido Alanius, o sapo duvidoso, porque nós temos que comentar aqui, rapaz, desse trailer que saiu hoje mesmo do Battle Toads aí, mostrando sua data de lançamento, mostraram também alguns trechos de gameplay ali pra gente e tudo mais. A gente pode ter sentido ali alguma melhora, a gente vai comentar com vocês aqui, nós vamos tocar o trailer, assistir com vocês e depois comentar um pouquinho sobre as nossas impressões, beleza? Mas antes de continuar, gostaria de pedir a você que tem esse time pra deixar o seu like aí embaixo, isso é muito importante, impulsiona o nosso vídeo no YouTube, meus amigos, se inscrevam no canal pra gente poder chegar lá nos 50 mil inscritos, estamos com quase 42K aí, e ativem o sininho com todas as notificações, é uma regra do YouTube, cara, então já ative o poder ficar esperto, senão o YouTube não manda os vídeos pra vocês, cara, beleza? E só aproveitando também, Alanius, pra poder dar um recadinho pra galera, esse vídeo está saindo hoje, nessa sexta-feira, e a gente aproveita pra poder anunciar aqui que nós iremos fazer a transmissão, galera, do Japan Fighting Games, eu acho que é o nome do evento, não lembro mais, agora fugiu, que irá acontecer hoje a partir das 21 horas, meus amigos, que irá reunir ali grandes desenvolvedores japoneses, desde Arc System Works, que se fez Dragon Ball FighterZ, o Harada do Tekken 7 e muitos outros aí, pra poder fazer uma mesa redonda ali, conversar sobre os seus jogos, provavelmente fazer anúncios também, então eu e o Alan, a gente provavelmente estará online, ao vivo, lá na Plataforma Roxa, pra poder acompanhar esse evento junto com vocês, então o link tá aqui embaixo no comentário fixado, se você não quiser perder, acessa aí na Plataforma Roxa, clica no coraçãozinho lá, já segue e fica de butuca aí, cara, porque o negócio vai ser louco. Então vamos lá, meu querido Alanius, eu vou trocar a minha perspectiva de tela aqui pra galerinha, já tomo aqui já com o trailer pausado devidamente pra vocês, entendeu? Então vamos lá, curtir esse negócio aqui, e depois comentar um pouquinho a respeito. Não é só aqueles intruders, os próximos de ser famosos... Bottletoats? Nossa, aquela... The Dark Queen, mano. É... O negócio tá parecendo um desenho da Nickelodeon, cara. É. Ela falando deles se unirem, não sei o que. O Rash, pelo jeito, ele é o mais brincalhão aí, mais zueiro, desse sempre, né, mano? Quem vai destruir nós? Quem vai destruir nós? Você tem o mais brincalhão aí. O que é isso? O game play, ó. Ele tem que destruir a map action. Não tava tanto quando a gente jogou, mas... Sim. Ó, ele parece, cara, um pouquinho mais rápido, sabe? É, é. Ó, a fase dos carrinhos clássicos. Isso daí é legal, isso daí é legal. Massa pra caramba. O level design, cara, parece que tá muito foda. Olha só essa fase, cara, que legal. Não, é, é... A questão de variedade tá legal mesmo, cara. Sim. Eu acho que, eu não sei, eu tô com a impressão de que eles melhoraram um pouquinho o traço. É, não mudaram, ó, a questão artística, mas eu acho que eles deram uma melhoradinha no traço. Sim. Então, ele tava mais perceptível durante o gameplay ali. Olha que legal, velho, o level design. E pelo jeito que ele joga com a Dark Queen também, você viu que era ela ali, né? Então, cara... A fase da navinha clássica também, que tinha no primeiro. Olha só. Tem várias fases da motinha, ou isso ali é a continuação da mesma. Ah, tá vendo? Dá pra perceber eles no cenário agora, pelo menos. Legal isso. Muito legal, cara. E agora, Lanius, fala aí pra mim, cara. Cara, o que que você achou desse trailer? Pra você melhorou, não melhorou? Você ainda tá meio com o pé atrás, e aí? Olha, depois da gente ter jogado, da experiência que a gente teve, é difícil não ficar com o pé atrás. Apesar da gente notar uma diferença na perspectiva ali do que a gente tá vendo, que tá vendo que tá um pouco diferente alguma coisa ali, eu não confio só olhando assim. Tipo, eu tô vendo os trechos de gameplay e fico aqui reflexivo, sabe? E tipo, e aí, cara? Porque a experiência que a gente teve não foi boa. Foi muito decepcionante, principalmente porque Battle Toads é uma das minhas franquias favoritas. Eu joguei pra caramba quando eu era moleque. Pegar aí um reboot com essa sensação de que tem alguma coisa muito errada, não é o que a gente quer. É, eu continuo torcendo o nariz pra arte do jogo, sabe? Eu preferia muito mais o estilo que eles fizeram ali com o Streets of Age 4. A gente sempre bate nessa tecla, cara. Porque de jogos antigos aí que eles fizeram e trouxeram pra essa nova geração, né? Eu acho que o Streets of Age 4 deveria ser o exemplo a ser seguido. Depois dele ter lançado, depois da gente ter jogado e analisado aí. E o Battle Toads, ele não foi muito pra essa linha. Ele tá bem mais cartunesco e tudo mais. Mas vamos ver, né, cara? Porque, assim, o que a gente jogou na Brasil Game Show lá, realmente não foi uma experiência lá grandiosa assim não, cara. A gente ficou bem decepcionado por diversos motivos lá. Principalmente a questão das mecânicas. O gameplay que tava meio engessado, meio travado. O dash não era uma coisa muito legal assim. Nesse gameplay aqui que eles mostraram, desse release date, parece que tá sim um pouco mais rápido. Eles deram uma mexidinha, entendeu? Dá pra ver, por exemplo, ali em um trecho do trailer os hits batendo. Bem rápido até. E ele fazendo aquele golpe especial que eles normalmente fazem nos finalzinhos dos combos deles ali. Cada um tem o seu, né? Eu acho que pode sim ter melhorado. Tomara que até o lançamento eles lancem um trailer de gameplay puro. Para a gente poder constatar. Porque aqui é um trailer de anúncio de data. Então eles mixaram muitas coisas ali. Trechos da campanha. Que inclusive parece muito legal e divertido, entendeu? A gente viu o Rash zoando pra caramba ali. Aí outros NPCs durante o game também dando aquela zoada. A The Dark Queen que eu achei ela bem assim infantilizada. Ela não tá passando aquele ar de vilã mais, assim. Pelo que eu pude sentir. A sensação que eu tive é que a galera que fez esse Battle Toads foi a mesma galera que fez a nova She-Ra, tá ligado? É, cara. Aquela do Cartoon Network lá. Não sei se tá no cartão. Acho que tá. Thundercats Roar que fizeram também. Sabe? Acho que parece que foi o mesmo time, assim. É quem fez isso daí fez com a mesma mentalidade. E o que eu gostava no Battle Toads é que ele misturava aquele tom de seriedade com a zoeira. Então você tinha ali os personagens, tipo sapos, tudo mal encarado e tal, não sei o que. E aí, na hora de bater, tinha a sua violência ali, mas tinha um pouco da da zoeira. Tipo, o cara dava a bota lá e ficava o pezão gigante. Aí ia dar chifrada e ficava aquele chifrão e tal, dando a hora da cabeçada. Isso é muito legal. Isso que era uma coisa divertida ali. Era um negócio lá, a Jessica Rabbit, né? Toda seduzente ali e tal. E de repente os caras vão lá e me entregam esse... Não sei. Acho que eles querem que a classificação do jogo seja, tipo, mais de 10 anos. Não sei qual que é a ideia deles ali, mas ficou bem infantil. Eles tiraram muito daquilo que eu gostava no Battle Toads. Eu acho também que eles deram uma boa infantilizada no game. Eu acho que não precisava. Eles poderiam ter mantido um aspecto mais conhecido por nós jogadores aí. Como a gente sempre exemplifica que o Streets of Age 4 agora é um parâmetro de referência, não tem como. Mas assim, eu quero muito jogar essa versão final do jogo, quando ele lançar e tudo mais. Aí a gente vai ver se a gente consegue receber também, poder analisar. Mas o que a gente pôde perceber também no trailer ali, uma coisa que me chamou muita atenção, e a gente até comentou quando a gente tava assistindo aqui agora, é o level design, cara, que parece que tá muito bacana. E isso sim, eu curti demais. Agora eles mostraram pra gente mais fases, né? Que a gente vai enfrentar os inimigos ali no mano a mano, né? Porrada a porrada. E fases com os carrinhos, entendeu? Na outra perspectiva de câmera ali, pegando a visão por trás. Teve uma outra fase lá que eles estavam deslizando, parecem umas esponjas assim também, num barquinho também, que é uma outra perspectiva. Parece que a gente vai jogar com outros personagens a não ser os Battle Toads. A gente viu uma parte ali de jogabilidade que a gente tava parecendo com a Dark Queen, cara, descendo ali, sabe? Tava caindo um melado na fase assim, e elas passando pelos lugares ali que tinham os espinhos do lado. Então, inclusive, me lembrou a primeira fase do... Primeira não, né? A segunda fase do Battle Toads, que a gente vai descendo no disquinho, sabe? E tem uns espinhos assim do lado. Me lembrou um pouco isso. Parece que pela parte do level design e opções de jogadores assim, pra gente poder brincar, parece que tá bem legal. A campanha parece que tá bem divertida também. A gente vê muita zoeira acontecendo ali, parece que é um jogo que vai arrancar muitas risadas da gente. Então, esses pontos, com base nesse trailer aqui que eles mostraram, eu achei bem positivo. Então, se eles tiverem, de fato, arrumado melhor as mecânicas aí, pro jogo ficar um pouco mais rápido, e não ficar tão engessado igual quando a gente jogou lá na Brasil Game Show, aí sim, cara, vai ficar um jogo muito divertido e muito bacana. Aí eu até passo por cima dessa arte que, assim, não é que eu desgosto, não é que eu acho ruim, mas eu acho que não casa com o Battle Toads e poderia ser um negócio mais realista. É, eu não gosto desse estilo de arte pro Battle Toads. Na verdade, eu não gosto desse estilo de arte pra nada que não seja exclusivo pra criança. Essa é a minha visão. A respeito da diversidade, né, do level design, eu achei bem interessante. E aquilo que a gente comentou já, né, você acabou de falar aí, se o gameplay fica legal, a arte a gente até engole. Pô, meus amigos, mas então é isso. Espero que vocês tenham curtido aí esse nosso react mais impressões do Battle Toads, entendeu? Com base nesse trailer que eles mostraram aqui pra gente. Agora a gente quer saber de você aí, querido espectador que tá assistindo agora, poder comentar aqui embaixo o que que vocês acharam desse trailer. Vocês sentiram alguma melhora no gameplay? O que que vocês acharam do level design e dessa opção de vocês jogarem, parece com outros personagens como a The Dark Queen, a gente viu num cenário ali isso acontecendo. O que que vocês pensam da campanha? Vocês acham que vai ser divertido com base no que eles mostraram aqui também? A gente vai adorar ver a opinião de todo mundo aí. E não se esqueçam, novamente, de deixar o seu like aí embaixo, que é muito importante. Se inscrever no canal pra gente chegar nos 50 mil inscritos e ativar o sininho com todas as notificações, senão vocês não recebem os nossos vídeos, beleza, meus amigos? A gente vai ficando por aqui. Um beijo. Gostou? Se eu dou uma olhada no bopinho esquerdo e direita de cada um de vocês. Até mais. Fumos! 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 Fumos!